Em um assunto tão sério como o fisiculturismo, com uma musculação, esse que aparece um bobo da corte, entenda que bobo da corte não como uma coisa ruim, mas sim no sentido de uma pessoa que espalha humor, alegria e diversão a todos. Ao meu ver, esse é um dos melhores dons, saber fazer rir de forma simples, humilde, sem forçar nada, simplesmente como um dom. E nesse aproximadamente mais de um ano, ele conseguiu juntar duas paixões em sua vida, a musculação e o dom de fazer graça, e ainda assim fez sucesso com isso. Ao longo desse tempo, pensamentos em desistir, é claro que houveram. Toda pessoa, em qualquer que seja o assunto, pensa em desistir ao menos uma vez, mas o que vai diferenciar o vencedor do perdedor, é aquele que resiste a esse sentimento ruim de desistência. Por isso, homem, para te dar força a continuar e a chegar aos seus objetivos, lembre-se de tudo que conseguiu, lembre-se da jornada aos 100kg que tem que finalizar. E é o mais importante, não esqueça de todos os fãs que você conquistou, de todas as pessoas que adoram o seu trabalho. E mais ainda, não se esqueça de que mais coragem foi preciso para você chegar na internet, magro como um alfinete, para fazer um molde e um esporte como o fisiculturismo. Sabendo que muita gente preconceituosa poderia destruir o seu futuro antes mesmo que ele começasse, onde já se viu um frango falando mal, fazendo piada do fisiculturismo. Esse era o pensamento de alguns há séculos da internet, que não entendem o que é humor, o que é ironia. Poderiam sim ter derrubado seu trabalho, mas não fizeram. Então, com a mesma coragem, mantenha o foco, a força e lembre-se de que só não consegue quem desiste, como você mesmo disse. Bom, galera, vou finalizando por aqui. E gostaria de falar a vocês que eu estou muito grato de todos os elogios e comentários que deixam nos vídeos. Gostaria de avisar também que a partir de agora, toda semana vai sair um vídeo de uma espécie de curso de desenho realista. Então, toda semana vai ter um vídeo relacionado a isso, e um vídeo de um desenho como esse que está passando. No próximo vídeo também vai ser o desenho dos Ziz. Esse é o legado. Então, não percam. Um abraço a todos e até mais. Um abraço a todos e até mais. Um abraço a todos e até mais. Tchau.